E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lauda Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu acabei de inventar um novo quadro, tá ligado? Se o cara falar, ah, já existe, é o rapo dele, tá bom? Eu acabei de inventar, veio da minha cabeça agora. É o seguinte, rapaziada. Tá ligado que eu aqui, Lauda Hornet, inventou o desafio do cartão pra vocês. Só que ultimamente, mano, o desafio do cartão não tá dando muito bom pra mim porque eu faço conta de comida de R$1.500 e cai no meu cartão. Eu tô chamando vários amigos meus, mano, pra participar do desafio do cartão, pra não cair no meu cartão e ainda assim tá caindo no meu cartão. Igual, mano, o maior desafio do cartão que eu já fiz na face da terra foi, eu acho que, mais de 20 pessoas e ainda assim caiu no meu cartão. Cinco vezes seguidas já aconteceu isso, tá ligado? Aí eu falei, mano, vou mudar. Hoje o desafio do cartão vai ser no Burger King ou no McDonald's, só que tem que escolher a chave do carro, mano. Ah, Moiquinha, meu Deus, o desafio do cartão. Porque o cartão tá no meu, cadê no meu? Texta a chave aqui, então. Não, essa aí é do meu carro também. Moiquinha, massa, né, pai? Massa, mano. Ô, nós vamos no Burger King agora. Eu não vou porque você tá ligado. É, eu tô ligado. Mas tá bom. Olha, é o seguinte, o desafio do cartão, como que funciona pra vocês que nunca participaram? Eu quero um Furioso, tá? Com um molhinho de Furioso. Demorou, Moiquinha? Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeozão pra vocês, tô aqui pra falar da plataforma da Blaze. Se você não conhece a plataforma da Blaze, mano, vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo. Mano, a plataforma da Blaze é pra maiores de 18 anos. E lembrando, jogue com responsabilidade, demorou? Hoje eu vou jogar o jogo que eu gosto muito, que chama Crash, rapaziada. O jogo Crash, rapaziada, se consiste nesse gráfico subindo e eu tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crashar, tá? Então, eu coloquei, por exemplo, aqui, quinhentinho. Tô colocando agora. E eu tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crashar. Comecei o jogo ali, eu tô na fila de espera. Vamos esperar começar. Bom, já cassou o jogo aqui e eu já vou entrar agora. Então vai, três, dois, um. Mano, já tô no jogo, já tô no jogo. Ai, meu parceiro, sobe, sobe. Tem que subir, mano, tem que subir, tem que subir, tem que subir. Eu vou retirar, eu vou retirar, eu vou retirar agora. Ai, meu Deus, tirei. Ai, tirei. Tá aqui, velho. Mano, tirei 800 reais que eu acabei de levar pra casa. Tava com... Olha, subiu muito. Olha o tanto que tá subindo. Mano, eu gosto muito de jogar crash porque, velho, vai subindo demais. Lembrando, você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crashar, senão você perde ele. É isso. Pra fazer seu depósito, é muito fácil. Você vem aqui em depositar, tá bom? Aí você escolhe Pix, PicPay, transferência bancária. Só que lembrando, o Pix, rapaziada, cai na hora. Já começa a jogar na hora, tá ligado? Então é isso. Forma de pagamento, eu aconselho muito você jogar no Pix. E para os novos jogadores que estão entrando nesse vídeo agora, Um pacote de boas-vindas pra vocês, de até mil reais, rapaziada. E 40 rodadas grátis. E também tá aparecendo aqui na tela pra vocês, Leo2022. Usem o meu código pra ganhar mais bônus, rapaziada. É isso. Esse é o site da Blaze. Vem com nós, porque a Blaze... Mano, até o Ney tá na Blaze e você ainda não tá, meu parceiro. Então bora, partiu pro vídeo. Mano, então como que funciona o desafio do cartão, mano? Você vai pedir o que você quiser, né? Mano, faz a comer mais tarde, tá ligado? Pra não tá comer depois. Bruno, o que você mais gosta de comer? Ah, eu gosto do lanchão de frango, meu irmão. Lanchão? Um ou dois ou três? Um só, mas um bem grandão com refrigerante e milkshake. Demorou. Mano, pode pedir o que você quiser. Aí, mano, a gente vai entrar, mano, no drive-thru, Nos nossos carros que a gente vai causar, mano, Nessa cidade indo pra lá, tá ligado? A gente vai chegar lá, vai pedir tudo que quiser. E eu vou falar, moça, você vai escolher a chave do carro Que vai pagar isso aqui. E ela que vai, tipo, ferrar um de nós, tá ligado? Porque eu vou pedir comida pra mim, pra minha mãe, Pra minha namorada, pra me comer depois e pro bocinha. Tipo... Mano, posso falar uma coisa? Se cair na chave verde, é o carro do Igor. Eu vou ter que pagar? O carro é dele, o carro é dele. Porque eu não sei que você tá dirigindo o grande carro. Não, mas aí, é o dono do carro que paga. Não é que eu tá dirigindo. Senão eu tô em desvantagem, você imagina. O meu vai ser duas chaves. Se cair no seu, irmão. Não, aí... Aí não, aí você desiste. Não, aí pode parar. Se cair no do Léo, mano, eu vou na puta risada, mano. Não, eu... Pode parar. Você pede tudo, irmão. Se cair no seu, eu vou na puta risada. O Léo vai estourar, se não cair no dele também, porque ele já ganhou o quinto lá no racha. É... Agora ele quer ganhar o verde. Pô, aí você também tá querendo demais, Léo. Com certeza, eu tô mais aproveitando de toda forma, rapaziada. Não, ele vai sair daqui, ganhou o racha, ganhou o quinto, ganhou o lanche, que é o nosso quinto, meu irmão. Mano, eu quero... Eu quero logo é comer. Então, mano, uma racha. Mano, vamos acabando com essa londrina toda. Você vai ficar com o Bruno, pode escolher. Ah, tá bom então, eu vou com o azul. O cachavo é esse aqui, velho. É? Rapaziadinha, Julinho tá comigo? Julinho, mano, ela tem que ganhar esse bagulho, mano. Ela vai ter que ganhar? É isso. Bora. Olha isso aí, mano. Que visão. Olha. Você tá louco, pai. Você tá maluco, mano. Rapaziadinha, tamo aqui na Janop, já tamo chegando. Ó, de verdade mesmo. A gente veio acelerando tudo que dava e reduzindo tudo que deve. Mano, juro. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Olha isso. Meu Deus. Ô, tamo chegando já. Ô, é muito barulhíssimo. Olha isso, meu Deus do céu. Olha, mano do céu. Você tá doido, pai? Esqueça. Tamo chegando, pai. Você vai pagar mais pra nós. Você não vai, não. Vamos fazer ele pagar. Mano do céu. Como faz ele pagar? Ele dá só a chave dele. Gente, ó. Você vai pagar mais pra nós. Você vai pagar mais para nós. Você vai pagar mais pra nós, cara. Quem vai pagar mais pra nós. Você tá doido Mano, já estamos chegando A única pessoa que não pode acelerar muito E ela fica pra trás é o Bruno Porque, mano, ele tá com uma Porsche Mano Olha isso, é ignorante É ignorante Isso é ignorante Olha, aqui, ó Mano, é agora, pai, é agora Que a gente vai... Olha o Camaro Olha o Camaro Mano Vamos causar aqui agora, pai Pai, rapaziada Chama Você é louco, mano Que cena é essa Chama, pai Vambora, vambora Mano, você é louco, essa Porsche é linda demais Chama, pai Vambora Tá rapaziada do céu Agora não vai acabar com esse mundo aqui Mano, juro Olha isso Moço do céu Tá pego Mano, ninguém entendi nada Ninguém tá entendendo nada Mano, todo mundo gravando Mano, tá acontecendo que nós tá gravando aqui Opa, bom? Não, 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 minha filha é a sua fã, hein E aí, ano, um salve pra você Um beijão, hein É nóis, tamo junto De nada Quero falar, quero falar, quero... Ô, eu vou pedir meus bagulhos e você pede o seu E depois nós vermos como que nós vamos fazer o... O bagulho da chave Demorou? A mulher Demorou? Não, eu vou colocar aqui, ó Embicadico Ah Eu acho que é mais fácil, tipo, ó Eu chego, eu paro Isso Aí o outro também, o outro também É, eu acho que vai ser Ai, meu Deus do céu, caralho Que cara me dando susto Olha isso, pai Você tá doido O que é que ela fala aqui ou fala lá? Pega aqui, pega aqui Ô, você tá aí dentro da caixa? Ele não dá Eu acho que tá lá, não Eu vou falar aqui dentro, já direto Mano do céu, eu tô com muita fome, mano Eu vou... Eu vou... Eu não sei o que eu peço Você tem bagulho do aplicativo do Burger King? Não tem, não sei o celular nem é que tá sem bateria Nossa, eu tô com um monte de fome Mano, ela tá acabando com o mundo Ô, Bruno Olha isso Mano, ela tá derrubando tudo Ninguém tá entendendo nada Esse bagulho desse Corvette aí não dá, meu irmão Mano, esse bagulho é muito barulhento É muito alto, mano Ô, ninguém entende nada aqui, né? Legal, né? Eu falei que nós ia ficar causando, mano Aquele cara tá gravando Tá malpota, gente Só dá pra ver o barulhinho da turbina do bicho Mano, olha isso, mano Olha isso aqui Ela tá derrubando o Burger King Não, já era Ô, Bruno Pede o que você quiser Que eu vou pedir o que eu quiser Mano Demorou? Ela não vai pedir o seu, né? Hã? Ela não vai pedir o seu É, ela não vai pedir o seu É isso Bora Bora Já é nossa vez? Já é nossa vez? Eu vou pedir um monte de coisa aí, pai Mano Aê Que bom? Calma Mano, nós vamos fazer o seguinte Eu vou pedir o que eu quero Esse carro de trás também E a Porsche Verde também Aí nós vai dar a chave do carro E você vai escolher qual carro vai pagar todos os pedidos Demorou? Calma Tá, mano Eu vou parar o carro aqui pra frente já Bora, bora, bora Para o carro pra frente aí É isso, mano Ó, eu vou querer Dois Big King Não, é o pombo Com batata cheddar e bacon Ó, já tá pagando a comida aqui, pai Não Ah, vocês podiam patrocinar nós, né? Mandar foto lá pro Burger King Lá pra oferecida Eu vou querer uma coca E eu quero trocar um refrigerante por milkshake Tem como? É isso que eu quero Mas eu não vou trocar não Eu pedi os dois Vai ser o que eu pagar Ah, vai cair em mim Tomara que caia É, o pombo, né? Que, né? Os moleque que vai pagar aí Não, vai cair Não, né? Ó, sabe o que o Botinho queria? É... O pombo de Fran Curioso, Curioso Quem queria Fran é ele O pombo de Fran Mas eu vou pedir, relaxa que eu vou pedir o meu Vai ser pedido, ou mesmo, ou vai ser o shake? Mas isso é meu shake O pombo de shake não vai ser o... Vamos gerar E agora eu vou querer... Qual que é o do Botinho? Furioso Um bagulho de Furioso Tem... Deixa isso É, eu quero o outro é Furioso Mano do céu L Pô, você não tá entendendo nem Julinho, qual que você vai querer? Furioso também Ah, dois Furioso então Dois Folhos de Furioso É E um milk shake É Agora é... Uh, mano, você salvou nós Era você, né? Barulhando Era, era, mano, tá bem Não tá aguentando mais Escolhe aí, pai Eu vou querer... Só o meu? Já escolheu o seu já? Não, só... Escolhe o seu aí Alô, então Escolhe aí E aí, meu parceiro, beleza? Boa pra nós Eu vou querer aquele lanchão de frango Bem, bem maroto Não, eu vou levar a ser já Sabe aquele do frango lá, de frango? Sei o de frango Eu vou querer um desse aí Da carne grandona ou do... Da grandona Da grande bem grandona Ó, cara, né? E aí? De boa? Pode ser o como, né? É, pode ser o como Ó, se tá todo mundo aqui Quem tá fazendo os lanches, caralho? Tem 50 Ah, entendi, cara Um monte de gente aqui atrás Tem mais gente do lado de lado Que do lado de cá Mas vai ser o chicken duplo Ou vai ser tipo O peito do frango que é maior? Não, pode ser o duplo mesmo Ok, mais uma coisa? E um milkshake Qual seria o milkshake? Qual tem o sabor aí? Tem de... Ovo maltini, brownie Chocolate, morango, doze de leite Ah, vou querer o de ovo maltini Nossa, eu pedi de frango, né? Vou querer esse de frango também, mano Vou querer frango também Ah, ele me copiando Aí, ó Não, de frango, mano De frango, de frango é frango, né? Ô, vou querer um igual do Bruno também Vou querer um desse daí também De frango, milkshake, do que que tem? O maltini Brownie e o Stodd O maltini O maltini Vai ser aqui no dele Igualzinho do passado Gostoso desse negócio aí, né? Tá bom? Tá passando aí, irmão Ó, agora o bagulho é o seguinte Todo mundo já pediu Não, não, não vale olhar Ó, vira pra lá Não olha, rapaz É isso? Ó, rapaziada É o seguinte Não, eu vou colocar, ó Mas eu vou mostrar pra rapaziada Essa aqui é a minha, tá ligado? Essa aqui Tá aqui dentro Ó, essa aqui É a do Bruno Tá ligado? É, o Bruno tem que pegar o após Essa aqui, ó Ó, dessa logo aqui, ó É a do Igor Demorou? É isso, pai Deixa você pegar Aí o cara vai pra cá Mas ele vai Não, sem ver, sem ver Não, sem ver Não pode ver Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Sem ver, pai Não vê não Não, mexe Escolhe isso aí, mano É, escolhe aí Vai, mano Vai Mano, qual que você quiser Menos a minha Demorou, pai? Não, não Menos a minha Ah Caraca 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 Vai logo, Bruno Acho que ele viu a cor chamativa Nem viu nada, pai Vai Ó, a minha é essa aqui Vai, Bruno Já quebrou É logo a frente Quatro pedidos Eita Calma, grava ali Quanto que deu Grava quanto que deu aqui Quanto que deu Tem como cancelar meu pedido, não? Mano, eu juro Foi o primeiro desafio Tipo, do cartão Que eu não paguei, mano Eu pensei que ia ser eu, mano Nossa Ô, tô felizassa Que vocês aí pra Londrina, mano Juro Cola mais pra cá Ganhou mesmo Ganhou o churrasco Ganhou Já ganhou o que? Não, não Estourou hoje Pensei no cara que estourou hoje Bom, bom demais Por isso que eu tava falando Hoje o dia foi maravilhoso Maravilhoso, meu dia Hoje o dia foi top Hoje o dia foi perfeito, pai Qual que você achou mais da hora? Claro Pode ser sincero Ah, puxa saca Vai lá trabalhar Vai atender lá os bagulhos Puxa saca É muito diferente, né? Ah, mano, massa, hein? Quanto que deu lá, Leo? Grava aqui, ó Quanto que deu? Ó, vou fechar tudo num só Pera aí Baratinho, 200, então Vai levar tudo Será? É, ué Acho que não, hein? Eu acho que é Tu disse 2, rapaziada Quanto que deu? Isso aqui, 304,60 Aí, 304,60 Que isso, Leo? Não, seja bem-vindo ao Londrina Vamos misturar a chave de novo? Tá bom, vai É débito e lágrimas Débito e lágrimas 150 no débito 150 chorando, irmão 150 no débito 150 chorando Não, Leo, pensa no cara feliz Não, Leo, eu tô feliz ao caramba, velho Não, eu tô, bicho Ah, quero ver Ele colocando a senhinha Vai, vai, vai punhando Colocou? Vamos ver Ó, gente Quem quer conseguir pegar as caras? O que faz aceita, ó Qual que é a sua cara Depois de pagar o lanche? Ô, obrigado, hein, chefe Ô, Bruno, tá feliz, Bruno? Tá feliz, Bruno? Massa, hein, mano Eu gostei desse vídeo Mano, vocês gostaram desse vídeo, rapaziada? Eu gostei Eu gostei, mano Não é que tá Solou, tá ligado Ele não vai comer de graça Não, eu já tô suado E, rapaziada, sabe qual que é o preço pra você achar esse vídeo? Você só tem que deixar o like, caralho Queimou? Nossa, eu tô esperando logo aqui, tá me pegando, hein, meu irmão Sério? Sério Vambora Então é isso Bruno, tamo junto Valeu, Bruno Valeu, Bruno É o Bruno Valeu, gente Obrigado Mano, vai que eu tô com muita fome, rapaziada Juro Ô, a chave Deve tá com o céu ou com o cara lá Rapaziada, mano Fazia tempo Olha Escândalo que faz Fazia tempo Muito tempo Que eu não Que eu não pagava muito a gente do cartão, mano Olha Rapaziada, quase cai Tô sentindo o cheiro de lanchinho, vamos lá É, eu vou ficar logo aqui por aqui Tá saindo, tô com fome Tá saindo, eu já? Meu amigo do céu Tem lancha, hein, amor Ô, Bruno, você que pediu tudo isso aqui de lancha, pai? Ô, dá uma bacachinha já? Caiu O Bruno é foda Bruno, te amo Se eu soubesse, eu tinha pedido menos coisa Dá uma bacachinha Bruno, você é o cara E aí, beleza? Eu abrivo você, o caçador de mim Mentira, então manda um salve lá pro vídeo lá Falou salve Fala pra rapaziada, se inscreve no canal Se inscreve no canal E deixa o like Deixa o like E é isso aí Tamo junto Olha lá Não, vai devagar É, não, vamos devagar Vamos fazer o seguinte Leva o Sérgio no colo Vai cair? Não, meu irmão Aí você vai deixar o Bell todo comigo De nada Você vai deixar o Bell todo comigo Mano, é muita coisa Eu vou travar aqui o bagulho Confia no líder Confia no líder, irmão O líder te ajuda O carro é dele, ele que se viu É É, vamos Tá ligado, né? Sabe o que ele que tá fazendo Meu irmão, você que foi rápido Derrubando As coisas Eu não sou mais um terceiro É uma gota Eita folha Bora, bora Não, pô Vai, vai, vai Fazer o Bell Tá, vai lá Aí, valeu Valeu E aí É, vambora Bugamos tudo aqui no Burger King Se liga Mano, tá uma fila lá do outro lado Tá, macho Vambora Vambora Bora Bora Bora, que não é Acabou com tudo Obrigado Gente, obrigado Obrigado Bom trabalho pra vocês E um beijo Bora Prometa, hein Prometa, hein Prometa, hein Acabamos com o mundo, mano Bora, bora Acabamos com a cidade Coloquei o bagulho Nossa Tata Pê Esse corbete faz muito barulho Tchau, valeu Desculpa aí A bagunça Vambora Vambora Mano do céu Olha Te respeito hoje o rolê, hein Hoje foi massa Hoje foi massa pra caramba Mano, de verdade mesmo Daí que a gente pegou isso aqui Hum Hum, delice Uma batatinhazinha Uhum Rapaziada, vamos partir pra casa Até que enfim Não pagamos a mil Do cartão Que era com chave agora Do carro Ó Os moleques chegando Dá isso, rapaziada Parte de ir pra casa Irmã Vai pedir coisa pra caramba, né Pra caramba Gosto do céu Tá bem que dessa vez eu não paguei Bora E chegamos em casa, rapaziada Mano Que vídeo massa Juro pra vocês Olha isso, mano Essas naves Rabíssimas, pai Pega aí Vamos comer Vamos comer Mano, tô cheio da fome, pai A gente me jogando o saco Cheio de fome Sem dinheiro Hein? Sem dinheiro Caiu Caiu Porque não caiu, meu irmão Não caiu nada Ah, tá com o líder Já pode estar com o líder, papai Hum, que vontade de ir Eu não sei que eu me cheguei Eu queria tanto me que cheguei Nossa, mano Olha o tanto de lanche Joga um desses aqui Nossa, deu cheio da derretida Tem mais coisa pra pegar? Tem mais, Bruno Joga uma coisa no outro Que aí Ai, ai Pegamos tudo, então? Obrigado, Bruno Não, você é o cara, Bruno Você é o cara Não, você é o cara mesmo Não, hoje o dia foi massa pra mim, mano Hoje foi aqueles dias que eu Voltei pra casa com quem? Tá no bolso e com comida de grátis Hum E a gente chegou, pai Mano Vem pegar os lanches Isso aqui não é lanche, mano Eu quero lanche Hã? Não, tô morrendo de fome Ah, não Tô morrendo de fome Quero comer na hora Hum Bom, hein Pô, primeira vez que eu não paguei, pouquinho É nada O Bruninho O Bruno Beleza, beleza Beleza Pega um assim pra nós Ô, cheio dos lanches aqui, hein Agora eu vou saber de qual que é Rapaziada, é isso Vamos comer Frango Frango é mesmo Vê se o seu Tá gostoso Imagina o meu Que eu não paguei nada Se o seu tá bom Imagina o meu Muito mais Gente Não tem preço Resumindo, né Irmão Não Não Mas vocês não tem preço Irmão O que é que tá bom Ô, acho que eu peguei um de pimenta que eu mordei que era seu aí em boca É Meu Deus É Eu queria um whopper Vê qual que é o whopper É, então Era igualzinho a embalagem Então é isso, rapaziada Esse vídeo já vai ficando por aqui Hum Se não gostou Deixe pro like É nóis Valeu, falei Fui ruim Tchau Tchau